Oi gente, eu sou a Lulamper e espero que esteja tudo bem com vocês. Eu aqui de novo, né? Ontem, melhor, no vídeo anterior nós fizemos essa máscara, uma máscara unissex, né? E eu disponibilizei os moldes em PDF. Hoje nós vamos fazer passo a passo os moldes M e G. Sempre vai ter o G, porque o G é o tamanho que eu uso, tá? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo. Se inscreva no meu canal e peça a participação desse grupo que eu aprovo. Tenho o maior prazer em ter vocês junto conosco. Esse grupo tem mais de 52 mil inscritos já. É um grupo novo, né? Mas já tem bastante gente. E se você não quiser participar do grupo, mas gosta do que eu faço, então se inscreva no meu canal que ajuda bastante. E vocês, meus seguidores, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras. Fico muito feliz, tá? Pelo reconhecimento do meu trabalho. Se cuidem, grande beijo e vamos lá, começar. Vamos começar pelo tamanho M, tá? Vamos precisar de um retângulo de 13,5 por 15,5 centímetro. Aqui a parte do nariz. Vamos entrar aqui 4 centímetros. 4, vamos descer 7 centímetros. E já vamos fazer essa ligação dos 4 com 7. Vamos encontrar o meio, aqui deu 8, o meio é 4. Vamos subir aqui 0,8, menos de 1 centímetro. 0,8. E vamos fazer isso aqui. Quem não tiver essa habilidade, eu uso sempre essa tampinha de margarina de 500 gramas, tá? Só é fazer isso, olha. Risca do meio pra cá e bota novamente do meio pra cá, tá? Sempre vão usando essa aqui, se vocês não conseguirem fazer assim. Aqui embaixo, na parte do queixo, nós vamos entrar 4,5 centímetros. 4,5 centímetros. E vamos subir 7,5 centímetros. E vamos subir 7,5 centímetros. Aqui. Vamos fazer agora essa ligação dos 7,5 centímetros para os 4,5 centímetros. Vai dar 8,5 centímetros. Metade. Vamos subir aqui 0,8. Também, menos de 1 centímetro. É vendo por esse risquinho assim, tá gente? 0,8. Vamos fazer também essa ligação, olha. Daqui. Tá? Aqui na lateral. Vamos descer, olha, aqui em cima. 4 centímetros. E vamos logo fazer essa ligação do 4 e 4. Vamos fazer isso aqui. Vamos encontrar o meio. Deu 10,4. 10,4, né? Então, vai ser 5,2. A metade. Vamos descer 1 centímetro. E vamos fazer isso aqui, olha. Pontinho. E aqui também. Vamos só tirar aqui essa pontinha aqui, tá? Agora, vamos descer. Olha, aqui eu marquei 4, né? A lateral. Vamos descer 3 centímetros. aqui, vamos subir 4, aqui 3, aqui vamos subir 4, igual eu fiz aqui. E vamos subir 3 centímetros. Agora, vamos entrar esses 3 centímetros aqui, vamos entrar, olha, aqui eu marquei 3, 4 centímetros. 4 centímetros. Aqui também vamos entrar 4 centímetros. E já vamos fechar aqui, olha. Aqui, aonde eu marquei 4 e aqui 4,5, vamos também ligar esses pontos. 4 centímetros. E vamos descer aqui, olha, daqui onde eu marquei 4, descer 4 centímetros. É isso aqui, olha, daqui pra cá. Não é a metade, 4 centímetros. E vamos subir 1 centímetro. Aqui onde eu marquei 4, vamos subir 1 centímetro. Aí, nós vamos fazer isso aqui, só é fazer essa ligação aqui, ó, tirar essa pontinha aqui, tá? Agora, aqui onde eu marquei 3, vamos entrar, olha, aqui, que já é a lateral, né? Vamos entrar 1 centímetro. E aqui também 1 centímetro. Pronto. Agora, você faz essa ligação aqui, olha. Tá? Pronto. Molde M está ok. Agora, vamos cortar. Vamos lá. Olha, antes de eu cortar, só tem um detalhe aqui. Sabe esse quadradinho, esse retângulo? Vocês vão fazer só uma... Pra tirar essa pontinha aqui, gente. É muito simples, tá? Pronto. Observem que essa parte menor é a parte do queixo, tá? Essa parte aqui, olha. Tá? Então, o tamanho M já está ok. Vamos agora pro G. Vamos precisar. 15 por 16,5, que é a altura. Tá? Vamos lá. Vamos agora fazer o G. Tá? Aqui é a parte do nariz. Daqui pra cá, vocês vão entrar 4 centímetros. E descer 7,5 centímetros. Aqui vocês vão fazer essa ligação já. Que deu 8,5. Então, 4,25. Sobe 1 centímetro. E faz essa ligação aqui. Tá? Agora, aqui na parte do queixo, sobe 8 centímetros. E aqui, 4,5 centímetros. E aqui, 4,5 centímetros. Faz essa ligação aqui. Vai dar 9. A metade é 4,5. Vai subir 1 centímetro. E vamos fazer também isso aqui, olha. Pronto. Aqui na lateral. Vamos descer 4,5 centímetros. 2,5. E vamos fazer essa ligação aqui. Deu 12 centímetros. A metade é 6. Vamos descer 1 centímetro. E vamos fazer isso aqui. Aqui, tirar a pontinha. Aqui, tá? Só essa pontinha aqui. Vamos descer. Donde eu marquei 4,5, descer 3. 3 centímetros. Aqui nessa parte de baixo, 4 centímetros e meio. 4,5. E vamos... Onde eu marquei 4,5, vamos subir 3. 3 centímetros. Tá? 4 e aqui 3. Agora, vamos marcar 4 centímetros. Olha, aqui 4,5 e aqui 3. Vamos marcar 4 centímetros. Aqui também, onde eu marquei 4,5 e 3, vamos marcar 4 centímetros. E vamos fechar. Agora, nós vamos logo fazer essa pontinha aqui. Só arredondar um pouquinho aqui, ó. Bem pouquinho mesmo. Vamos... Donde eu marquei 3,5 e marquei 4,5, que é a parte do queixo. Nós vamos fazer... Essa ligação aqui. Vamos marcar... Dessa parte de 4,5 pra cá, 4 centímetros. Vamos subir da onde eu marquei 4, 1 centímetro. E vamos só fazer isso aqui. Tirar essa pontinha também. Tá? Aqui, olha, onde eu marquei 3, vamos entrar 1 centímetro. E aqui também 1 centímetro. Onde eu marquei os 4,5. Vamos fazer isso aqui. Pronto. O molde está ok. Agora, vamos cortar. Pronto. Pronto. Pronto, gente. Olha, os moldes já estão com folga para costura, tá? Não tem que se preocupar. Tá aqui o tamanho M e o tamanho G. Só é riscar e cortar do mesmo tamanho, tá? Nas peças. Então, gente, moldes prontos, né? Agora, só é aproveitar, deixe os comentários de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo e um grande beijo. Se cuida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.